Eu tô partindo para o baile, tu sabe como é que é Já olhei lá nos contatos e convoquei duas mulher Botei aquele elo quebrabo, entrei dentro da Evoque Hoje eu vou dar um rolé com a rainha da noite Já tá tudo preparado, já tá tudo no esquema Hoje vai rolar caô, hoje vai rolar problema Vem jogando agora, vem sua gostosa Aquece rebola, joga a bunda, vem de costa Vem jogando agora, vem sua gostosa Aquece rebola, joga a bunda, vem de costa Vem jogando agora, vem sua gostosa Aquece rebola, joga a bunda, vem de costa Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me tá com a p*** sem feira Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me tá com a p*** sem feira Vem jogando agora, vem suar gostosa Aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa Eu tô partindo para o baile, tu sabe como é que é Já olhei lá nos contatos e convoquei duas mulher Botei aquele elo quebrabo, entrei dentro da evoque Hoje eu vou dar um rolé com a rainha da noite Já tá tudo preparado, já tá tudo no esquema Hoje vai rolar caô, hoje vai rolar problema Vem jogando agora, vem suar gostosa Aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa Vem jogando agora, vem suar gostosa Aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa Vem jogando agora, vem suar gostosa Aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa Vem jogando agora, vem suar gostosa Aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa Vem sua gostosa, aquece e rebola, joga a bunda, vem de costa